Oi gente! No último vídeo eu mostrei pra vocês que aqui em casa os brinquedos do Miguel ficam espalhados pela casa toda. E eu perguntei pra vocês o que vocês fazem aí na casa de vocês pra organizar os brinquedos. E vocês me deram muitas dicas super legais. E a maioria de vocês comentaram também pra eu comprar baú, caixas organizadoras. Então muito obrigada por todas as dicas e me ajudou muito gente, sério. Então eu aproveitei pra fazer algumas caixas organizadoras aqui em casa. E foi super facinho de fazer, bem rapidinho. Eu só fui no mercado e peguei algumas caixas lá. Tinha umas caixas mais rígidas assim, então foi muito bom. Tecido e cola quente, então foi super fácil. E como vocês podem ver ali ó, ó, já tá mais organizado os brinquedos. Então acompanha agora como que eu fiz essas caixas. E como vocês podem ver, ó, já tá mais rígidas. E como vocês podem ver, ó, já tá mais rígidas. E como vocês podem ver, ó, já tá mais rígidas. E as caixas que eu coloquei lá na sala eu encapei elas com... Papel de parede, papel de parede que sobrou do meu quarto e lá da sala. Eu colei ela com fita mesmo, não usei a cola quente. E como vocês podem ver, ó, já tá mais rígidas. E agora eu saí catando todos os brinquedos do Miguel que tava espalhado pela casa. Isso é da sua massinha. Aquilo ali era o que tava lá fora, eu coloquei tudo ali dentro. E agora eu vou separar o que é lixo, o que não é, por exemplo, isso aqui ó, um potinho de amoeba. É lixo. Isso aqui, papai pisou em cima e quebrou. Uma garrafinha que a vovó deu pra ele com pedrinha pra ele fazer barulho. Isso aqui, tampinha de garrafa. Esse aqui era o negócio de fazer bolhas. A caixinha que veio, os blocos dele. Carrinho é o que ele mais tem. E aí eu vou separar todos os carrinhos, vou deixar tudo dentro de uma caixinha só. E aí eu vou separar todos os carrinhos. E aí eu vou separar todos os carrinhos. E aí eu vou separar todos os carrinhos. Agora eu separei aqui alguns brinquedos que estavam dentro daquele saco que estão bem sujos, tá vendo? E aí eu vou lavar. Aqui na pia eu vou lavar com sabão mesmo. Então eu vou dar uma lavada e aí eu coloco no lugar certinho. E agora resolvi fazer um cantinho aqui pro Miguel. Peguei a dica que vocês também deram no vídeo. Bom, então eu arrumei. E aí ficou assim, ó, o canto da sala. Trouxe a poltrona pra cá. Ficou bem apertadinho aqui. Mas era o único jeito que tinha pra tirar a poltrona dali. Mas eu vou ver. Eu acho que eu vou levar ela pro meu quarto. E esses brinquedos aqui, todos ele ganhou no aniversário de um ano dele. Tava tudo lá fora e ele quase não brincava. Então vamos ver se aqui ele brinca. Aí aqui eu coloquei o trator dele, que não tem lugar pra deixar esse trator enorme. Aqui eu deixei a mesinha dele com a cadeirinha. Os lápis de cor aqui. Eu peguei esse caneco aqui dos Smurfs dele. E esse outro aqui. E aqui um caderninho que ele desenha. Aí aqui embaixo eu coloquei essas pecinhas que ele adora brincar. Aí aqui ficou as caixas. Coloquei aqui embaixo, ó. Tá bem duro de sair, porque eu deixei esse trator quebrado dele. Que quase não cabe aqui dentro, ó. Então coloquei tudo que não tinha aonde pôr. Eu coloquei aqui dentro dessa caixa. Tem esse negócio aqui, que é da minha época. A tia dele que deu pra ele, ele adora arriscar nisso daqui. Então eu deixei aqui dentro. E nessa daqui, eu deixei todos os bichinhos dele. Tem elefante, tem dinossauro, tem leão. Tão aqui dentro dessa caixa. E aí só deixei. Mas essa daqui é aqui, que eu coloquei as pecinhas de massinha. Essas pecinhas aqui de formas. Que é de encaixar em um carrinho dele, que eu vou deixar aqui embaixo. Isso daqui é os livrinhos dele. E algumas coisas que não eram pra estar nos brinquedos dele. Por exemplo, esse é o S meu. E aí eu vou levar pro quarto dele os livrinhos dele. E nessas caixas aqui, ó. Ficaram todos os carrinhos dele. Aí eu vou levar as pecinhas dele também lá pro quarto dele. Esse daqui. E esse carrinho. E os ursinhos de pelúcia dele. Coloquei tudo dentro desse saco aqui. E aí eu vou deixar só os que ele mais gosta lá do lado de fora na prateleira do quarto dele. E o resto eu vou colocar em cima do guarda-roupa. Aí aqui ficou as coisinhas de cozinha dele. Vocês acham até engraçado que o Miguel tem coisa de cozinha. Mas ele gosta, gente, de brincar. Então tem o fogãozinho dele. Que eu mostrei no vídeo do Dia das Crianças que eu comprei pra ele. E esse daqui foi o papai que deu pra ele de presente. Ele sempre via nos vídeos. E esse daqui é muito legal, ó. Gente, eu fiquei de cara quando vi isso. Olha só. Ou pipoca, frango, pizza. E aí você aperta o Start. Olha só. Ele apita e roda lá dentro. Assente até uma luzinha, ó. Deixa eu colocar uma coisa aqui dentro pra vocês verem, ó. Tem o frango. Olha o que que vem. Olha isso. E aí, ó. Olha lá. Ele apita também, ó. E aí vem com bastante coisinhas assim, ó. O ovo é do fogãozinho, mas vem mais um frango. Vem croissant. Hambúrguer. Aí dá pra ele montar o hambúrguer. Aí aqui eu coloquei algumas coisinhas. Esses dois aqui é do jogo de massinha dele. Mas eu achei legal deixar aqui. E aí ficou assim a sala, ó. Ficou bem melhor pra ele brincar aqui. E o que eu vejo que ele não tá brincando, eu vou separar pra doar. Porque como ficava lá fora, ele brincava um pouquinho lá fora, um pouquinho aqui dentro. Então isso daqui, se eu vejo que ele não tá brincando muito, eu já vou separar pra doar. E aqui no quarto do Miguel ficou assim, ó. Aqui eu coloquei o ursinho dele. Aqui esse joguinho que é de tirar e pôr as pecinhas. Ele adora. Aí aqui eu coloquei esse carrinho dele, que ele também adora brincar. Porque aqui abre, ó. Ele fica colocando as coisinhas aqui dentro. Aí tem esse brinquedinho aqui também, que é de tirar, desmontar. Aqui nas caixas que eu fiz, olha só que bonitinha que ficou. Nessa daqui todos os carrinhos dele. Tem alguns já espalhados pela casa, porque ele já veio aqui brincar. E aqui nessa daqui eu coloquei essas pecinhas dele. Aí aqui é o papelzinho das pecinhas também. E aqui os cubos que ele adora ficar empilhando. Aí aqui ficou assim, ó. Aí tem o brinquedinho dele aqui. Aí os ursinhos de pelúcia eu resolvi colocar aqui nessas duas prateleiras do guarda-roupa dele. Então eu coloquei só alguns aqui, ó. Esses aqui debaixo são os que ele mais brinca. E o resto eu guardei dentro do guarda-roupa. E os livrinhos eu trouxe todos aqui pra essa prateleirinha. Que fica do lado da cama dele. Então tá tudo aqui. Ele adora esse cantinho dele aqui. Tem algumas estrelinhas que brilham à noite. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A organização dos brinquedos aqui tá bem melhor do que antes. Porque antes ficava tudo espalhado pela casa. Eu até mostrei pra vocês lá naquele vlog. Tinha brinquedo no meu quarto, no quarto dele, lá na sacada. E como eu disse pra vocês, caso eu veja que ele não tá brincando com algum brinquedo. Aí sim eu vou separar alguns pra doar. Como vocês viram, o Miguel não tem exageradamente brinquedos. Então o que ele tem é o que ele ganha mesmo. Tem vários aqui que ele ganhou no aniversário de um ano dele. E eu sei que isso também é muito importante pra ele. Me ajudar a separar brinquedos, pra doar. Então eu quero fazer isso com ele. Então é provável que até o final do ano eu consiga fazer isso e levar pra algum lugar. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que você achou. E comenta também os vídeos que vocês mais gostam de assistir aqui no canal, tá bom? Um beijo e até amanhã.